Toda vez que você chega em casa, seu pet tá lá te esperando, seu cachorrinho, seu gatinho, não é, gente? É seu melhor amigo, com certeza, você se preocupa muito com ele, por isso tem que cuidar muito bem, por isso tem um lugar ideal pra te indicar. Melhor amigo pet, é isso mesmo, tem banho, tem tosa, tudo com muito carinho, com muito profissionalismo e tem o hotel também, precisou viajar, né? Ou tem algum compromisso de trabalho, pode deixar no hotelzinho aqui, gente, que vai ser muito bem cuidado. Além disso, falando em cuidados, tem o daycare, que é super especial também, mas é claro que tem aquele pacote de promoção, né? Pra você cuidar muito bem aí do seu amiguinho, olha, quatro banhos, mais uma tosa completa, mais duas tosas higiênicas, mais um ofurô, com um pacote incrível, ligue e se informe que você vai adorar o preço e vai fechar, tenha certeza, ó, 3927-3618, endereço daqui é 351, da rua 15 de novembro, além disso, tem os melhores produtos, as melhores marcas, as melhores rações e todos os acessórios que você precisa pra felicidade do seu melhor amigo pet.